Olha, dois homens presos, acusados de estuprar uma turista estrangeira e agredir o namorado dela durante um assalto. É uma turista, acho que é americana. Pegaram os dois, mandaram o pessoal da van descer e violentaram a moça na frente do namorado. E aqui a gente fica falando em Copa do Mundo, Olimpíada, se a gente não cuida nem do nosso quintal. Imagina a repercussão internacional que vai ter esse caso. É um caso terrível, evidente que é um caso terrível. Mas ele ganhou uma proporção internacional muito grande, que foi uma turista americana que foi violentada. Agora, quantas mulheres no Brasil são violentadas todos os dias? E talvez até casos como esse aí no Rio. Eu vou perguntar daqui a pouco para o Fábio Barreto se há casos semelhantes a esse de mulheres sendo estupradas, violentadas. Que não seja americana, que não seja. Não interessa a nacionalidade, são mulheres que estão sendo violentadas. Os caras botam uma van, que é mais ou menos uma van, parece que é de fachada, para assaltar turista principalmente. Deixa eu ver a reportagem primeiro da Fernanda. O casal de turistas esteve na delegacia para fazer o reconhecimento dos criminosos. Abalados não quiseram dar entrevistas. O Wallace Aparecido Souza Silva, de 22 anos, e Jonathan de Souza, de 20, foram presos em flagrante depois de usarem esta van para assaltar e agredir os dois estrangeiros que estudam no Rio e não tiveram a nacionalidade revelada pela polícia. Os estrangeiros entraram no veículo em Copacabana, na Zona Sul, e pretendiam ir para Lapa, ponto final do transporte alternativo. No meio do caminho, os bandidos mandaram os demais passageiros descerem, mudaram o trajeto e seguiram para São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Durante o percurso, três homens algemaram o rapaz e abusaram sexualmente da jovem. Depois de fazer saques e compras com os cartões de crédito do casal, a dupla de criminosos abandonou as vítimas na BR-101, próximo a Itaboraí. Toda a ação durou seis horas. Os detalhes descritos pelos estrangeiros e imagens de câmeras de segurança de prédios ajudaram a polícia na identificação de dois dos participantes do crime. O terceiro envolvido continua foragido. Nós já temos alguma indicação, alguns dados que podem permitir a identificação desse terceiro homem. Uma terceira pessoa reconheceu os dois bandidos presos assim que as imagens da dupla foram divulgadas. A brasileira passou pela mesma situação dos turistas uma semana antes. A polícia não descarta a possibilidade de haver outras vítimas. Nós estamos divulgando as imagens dessas pessoas para que eventuais vítimas possam recorrer à polícia civil, possam procurar a polícia civil, para que nós possamos responsabilizar essas pessoas, esses criminosos, por outros crimes que eles tenham praticado. Os dois bandidos que não tinham passagem pela polícia foram encontrados menos de 12 horas depois do crime em comunidades de São Gonçalo. A dupla vai responder por roubo, estupro e corrupção de menores, já que há informação de que uma criança teria participado da ação dentro da van. E aquilo que eu falei, né, Fábio, quem faz com a americana, evidente que com turistas eles esperam roubar mais e ainda abusar da turista. Faz com brasileira. Não deu outra, parece que eu estava antevendo isso. Só que o crime aconteceu com uma brasileira já uma semana antes e nós aqui não divulgamos. Porque, ah, mais uma mulher violentada e tal. É assim que se imagina. Aí no Rio, obviamente, que foi dado isso. Mas se o crime tivesse sido combatido da forma que deveria ter sido combatido, ou noticiado da forma que deveria ter sido noticiado em termos nacionais, que o cara vai, ah, mas é mais uma violentada. Isso é uma carnificina, pô. Isso é um banditismo desgraçado. Se tivessem corrido atrás desses canalhas, não teriam chance para violentar outra mulher. Não interessa a nacionalidade dela. E é possível que tenha mais vítima dessa modalidade de crime. A polícia deve estar levantando. Fábio Barreto, boa noite. É um prazer tê-lo aqui. Um abraço aos nossos irmãos do Rio aí. Oi, Datena. Muito boa noite para você. Um abraço para todos aí de São Paulo também, de todo o Brasil. Brasil, gente nacional. Evidentemente, Datena, na verdade é uma só. A brasileira que foi atacada por esses bandidos uma semana antes, esteve na Delegacia de Proteção à Mulher, pediu socorro, a polícia não fez estardalhaço algum, esperou praticamente, se é que pode se dizer assim, acontecer de novo e aconteceu de novo. Só que desta vez aconteceu com uma estrangeira. Aí tomaram providências. Isso tamanha é verdade, Datena, que a própria Secretaria de Polícia acabou de exonerar a delegada da Delegacia de Atendimento à Mulher, a doutora Marta, por conta dessa situação. Porque a vítima anterior esteve na delegacia, pediu socorro, absolutamente nada fizeram de acordo com o depoimento dela em entrevista ao Brasil Urgente Rio, e consequentemente, aí, esperaram acontecer novamente. Os caras alugaram uma van, Datena, saíram pela Zona Sul, por Copacabana, escolheram as suas vítimas, torturaram a estrangeira por mais de duas horas, estupraram essa estrangeira, Datena, na frente do marido dela, que ainda foi agredido a barras de ferro, Datena. Só para que você possa ter uma dimensão dessa crueldade, dessa selvageria, com esse casal estrangeiro. Agora, a repercussão, meu amigo, é internacional, e não poderia ser diferente, né? Olha, eu estou um pouco me lixando para a repercussão internacional, que aqui só se fala em termos de Copa do Mundo. Parece que o Brasil vai melhorar 200% cada Copa do Mundo, que é um mês. E devem estar... O Romário falou que estão roubando pra caramba nessas obras, nesses estádios aí. Isso que devia haver. Porque até pouco tempo atrás, quem estava construindo aí o Maracanã era a delta do Carlinhos Cachoeira. Só para você ter uma ideia. O Romário meteu a boca outro dia aí. Entendeu? Estou me lixando da repercussão internacional. O que me interessa é que duas mulheres foram violentadas. E o pior é que a segunda foi violentada, porque a delegada, que graças a Deus foi exonerada, não tomou providência nenhuma no primeiro caso. Se tomassem providência no primeiro caso, e vai ver para trás, se não tem mais casos parecidos dessa vã de canalhas aí, violentando mulheres. Entendeu? É que quando chegou numa americana, a barba cresceu. Ah, uma americana foi violenta. Não interessa. São mulheres. Não interessa a nacionalidade. Se tivesse dado atenção no primeiro caso, não teria acontecido o segundo. Obrigado ao Fábio. Um abraço grande ao meu querido amigo Fábio Barreto. Um abraço da terra. Olha, deixa eu ver a segunda reportagem, que os mesmos criminosos que estupraram a turista estrangeira já haviam cometido o mesmo crime com essa brasileira. Por que a delegada não tomou providência? Infelizmente, já foi para o espaço. Natachi Franco é a repórter. Na tela. Em apenas uma hora, três criminosos destruíram os sonhos desta jovem de 21 anos. O crime aconteceu no último dia 23. A jovem, que estava acompanhada de um amigo, saiu de van de Copacabana em direção a Lapa. Na hora, cerca de dez pessoas estavam no veículo. Quando eles chegaram na altura de Botafogo, ainda na Zona Sul, um dos criminosos anunciou um assalto. Mas o que era para ser apenas um roubo se transformou em uma tortura para a jovem. Depois de pegar os pertences dos passageiros, o criminoso mandou todos descerem. Ela e o amigo ficaram no veículo como reféns. E ele falou assim, eu não vou fazer nada com a sua mulher, amigo. Eu só quero que ela suba comigo no morro, porque bonitinha como refém, para ninguém desconfiado do que aconteceu. Só que o meu amigo ainda relutou muito. Não, me leva, por favor. Ela está sobre a minha responsabilidade. Ela não é daqui. Na altura da rodoviária Novo Rio, o rapaz foi obrigado a descer. Neste momento, a jovem percebeu que não se tratava de um simples assalto. Durante todo o tempo que a jovem esteve em poder dos criminosos, ela foi abusada sexualmente pelos três homens, enquanto a van ainda estava em movimento. Depois de cerca de uma hora, ela foi deixada aqui em Niterói, na região metropolitana do Rio. A estudante foi levada ao hospital e depois registrou queixa na delegacia especializada em atendimento à mulher de Niterói. Muito abalada, ela ainda teve que peregrinar por vários hospitais para fazer um teste de HIV, além de esperar por mais de três horas para fazer um exame de corpo de delito. A vítima precisou de 12 horas para finalizar o boletim de ocorrência. Ela conta que ligou várias vezes para a delegacia para saber do andamento da investigação, mas não conseguiu nenhuma resposta. A gente tem que esperar que aconteça com um estrangeiro para que alguém resolva o nosso problema. Que pátria mãe gentil é essa que não prioriza os filhos? Talvez, se eles tivessem dado atenção ao meu caso, na semana seguinte não teria acontecido de novo. O caso da jovem foi solucionado neste fim de semana, mas não pela delegacia de atendimento à mulher. Um casal estrangeiro foi vítima da mesma quadrilha. Eles pegaram a van em Copacabana, também em direção à Lapa. A mulher foi estuprada pelos três criminosos e o homem espancado com uma barra de ferro. A delegacia de atendimento ao turista precisou de apenas 12 horas para prender dois criminosos em São Gonçalo. No caso dos turistas norte-americanos, os criminosos ainda usaram os cartões de crédito do casal e estouraram o limite deles. Durante a investigação, a polícia conseguiu estas imagens de um posto de gasolina. Repare que a van não tem a identificação para transportar passageiros no município do Rio. O carro tinha sido alugado pelos bandidos. Wallace Aparecido Souza, de 22 anos, e Jonathan de Souza, de 20, foram presos em flagrante. O outro criminoso que estava com o grupo ainda está sendo procurado. Moral da história. A moça já fez o comentário, porque ela que sofreu na pele isso aí, foi violentada por esses crápulas e por mais um cara e mais um moleque que deve ter participado do crime também na mesma proporção. Ela falou, se tivesse cuidado do meu caso, não teria tido um segundo caso. Concordo plenamente com isso, porque tanto faz. Eu comentei isso na rádio, que aliás eu tenho mais um mês de rádio e vou ser obrigado a dar um tempo, porque é conselho médico, tem que melhorar o gogó e tal. Mas o lance é o seguinte, velho, não é nada grave, não. Vocês vão ter que me aturar há muito tempo aí. Principalmente vocês que não gostam de mim. Principalmente vocês que não gostam de mim. Para os amigos, é claro, que a gente sempre está aqui numa boa. Então, o grande lance é o seguinte, se a delegada da mulher não atende direito um caso em que uma mulher é violentada dentro de uma van, ela mereceu ser exonerada mesmo e devia ser responsabilizada criminalmente por isso. Sabe? Tinha que ter uma forma de punir a autoridade que é delegada da mulher. Vai lá uma mulher e diz o seguinte, ah, eu sofri uma violência sexual dentro de uma van, os caras estão andando com essa van. E ela disse, se ela tivesse tomado providência, não teria acontecido com a americana. Que diferença faz que a americana é americana? Nenhuma, é mulher do mesmo jeito. A violência tanto faz com chinesa, japonesa, brasileira. Não pode ter violência contra a mulher. De qualquer nacionalidade. Ah, porque isso tem um caso de uma repercussão internacional. Estou me lixando para a repercussão internacional. Eu estou me lixando, inclusive, para a Copa do Mundo. Se você quiser saber, os países não têm educação, os países não têm saúde. Segurança é uma porcaria, para não dizer outra coisa. Entendeu? E aí fica falando de Copa do Mundo, Copa do Mundo, deixam van rodar, depois tem estuprado, o cara tem estuprado uma mulher dentro da maldita van. A van fantasma. A van do terror. Continuou rodando para violentar outra mulher. Podia ser uma brasileira, podia ser uma chinesa, podia ser todo mundo. E outra coisa, eu quero que cavuquem esse caso para trás. Duvido que a autoridade vai cavucar o caso para trás. Que é possível que esses canários já estejam fazendo isso. Faz tempo. Deve aparecer outras mulheres que foram violentadas por esses caras aí.